A 5ª Gala do Angola Encanta está repleta de emoções. Os duetos farão parte deste espetáculo. Para mais, deixe-se encantar pelos seus finalistas. Então, já estás aqui há muito tempo, a espera para entrar? Sim, sim. Há aproximadamente 2 horas. Muito tempo, ah. Estás bem disposto mesmo para torcer? Estou bem disposto e estou com muita expectativa. Não perco nenhuma edição. Pelo menos quando eu não posso vir cá ver ao vivo, aos domingos estou sempre a ver o programa, acompanhar o processo e a evolução dos candidatos. Eu sei que vai ser um grande show, então estou aqui. Ainda que demore mais de 40 minutos, eu estarei aqui para ir lá ver o espetáculo. Só nos faltam esta e mais duas para descobrirmos a grande voz, o vencedor do Angola Encanta. Hoje será duetos musicais. O que é que podemos esperar disto? Uma boa atuação, conto com isso. Quem vai cantar? Cantar com o Rui José. Temos vozes fantásticas a trabalharem juntas, vozes fantásticas a trabalharem sozinhas. Um novo dia vem lembrar, minha triste amargura. Já sinto a frisa me dizer que tudo irá, será, será, será. Para quem vais torcer esta noite? Para a Maciça. Ao Doret Net. Ao Doret Net e a Maciça. Sabes que lá fará uma multidão de pessoas a torcer por ti? Sim. A Maciça. Sua família? Não, não é. Gostas somente? Só gosto dela, sim. Essas meninas estão com tudo, pá. Sinceramente, eu creio que uma delas irá ganhar, por isso eu estou aqui por ela. Já votou alguma vez para a Maciça? Aqui não. O que vão ver no palco hoje é estrandoso. É maravilha. Está tudo simples, trabalhar com o Felipe é muito simples. Ele é muito sério, às vezes é muito, iá, direito. E eu sou muito assim, as curvas, mas já está correndo tudo bem. Maravilha. Dueto o Felipe e o Evandro vai ser uma coisa bonita. Eu acendo a luz, não vejo ninguém. Eu enxergo imagens no além. Até eu me pergunto, se vai tudo bem. Apareça. 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 Toma conta de mim. Apareça. 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 Toma conta de mim. O que é que se procura nos duetos? Sincronia, homogeneidade. E o que é que eu pude sentir? Dava a sensação que estavam a cantar músicas diferentes. Porque eu e o Felipe trabalhamos muito juntos, muito juntos. E a falta de expressão, de sentimentos do Felipe, foi uma coisa que nós trabalhamos durante essa semana. E, ah, eu acho que até o erro foi meu. Eu devia ter soltado um bocadinho mais a voz, por causa da voz potente do Felipe. Eu já estive a ouvir as músicas, a voz da Maciça, a candidata número um, quase de todos. Eu acho que vão cantar boas músicas, que vai favorecer mesmo com a voz deles. Principalmente aquela música do Coriundu. Eu gostei muito, sim, boa música. O som de um violão quebra a solidão Cheiro de alfazema e o vento assoprar devagar O som do mar, soletra, versos do poema O esco da malta a ser servido em copo com gelo Vejo derreter e tu faltas chegar O tempo passa e tu longe de mim A vila acesa já quase chega ao fim Eles envolveram-se de tal forma Esqueceram-se de nós E colocaram-nos a segurar a vela Pois é Querias dar beijo na boca e tudo Olha, para mim Foi o melhor dueto até agora Pois é, e quem achas que vai sair então? O Rui e o Merindo Se fosse de uma outra altura poderia dizer Mas neste momento é complicado dizer Quem pode voltar para cá Porque eu gosto muito de todos Muito sinceramente, eu acho que o Rui tem que sair Felipe Zinga e o Ivandro O Rui O Rui, porquê? Eu não vejo assim muito talento nele, né? Ele se esforça sinceramente Mas nunca já tem grande talento nele Sinceramente, acho que a Maciça e a Alderete São as melhores E acho que uma delas tem que vencer É a minha opinião, muito pessoal Eu dei o meu melhor Eu fiz o que eu consegui fazer Com a sua benção Então está tudo nas mãos de Deus E na mão do Júri também, né? Se a banda está sepidada, meu amigo Tens que ir com o sepido da banda É assim que funciona Em palco é assim que a coisa tem que ser Para quem diz que é completamente apaixonado por música Tu parece que vieste simplesmente assinar um livro de ponto Eu usei a força na voz Então tentei atropelar E não dei uma harmonia suficiente Eles disseram que não gostaram Mas saiu bem Como é que foi a tua falha hoje? Alma, na música E mais criatividades também Eu não vou dizer bem isso Mas eu estou pronto para poder enviar Como já notaram Eu estou sempre a fazer o máximo Para surpreender sempre Sempre Mas quem não sabia Que eu sofria por ti Eu era doido e apaixonado Mas tudo na vida Tem seu tempo E o meu chegou Tu disseste que eu não te esperei E que sempre é o meu Esta acho que foi a tua melhor noite Eu estou muito emocionado Agora eu não consigo falar muito bem Mas acho, creio que sim Essa semana eu trabalhei para tal Então, Adoreto, mais descansada? Agora sim Ainda não acabou Eu vou até o resultado E o coração como é que está? Preparado para então a decisão final? Bem preparada Vamos aguardar pelo resultado final Esperamos que tudo corra bem Esperamos que sim O candidato que vai sair Por ter sido menos votado Evandro Almerindo João Fortunato Esta noite Quem mais abandona o Angola Encanta? O candidato que abandona Esta sessão Será o Filipe Zinga As expectativas Foi aquilo que tu contavas? Não, não foi nada Não gostei nem um pouco Para mim não foi justo Por mais que o público votou, né? Mas, não sei O que achavas que podia sair esta noite? O Rui O Rui não tem que ficar O Rui e o Evandro Quem tem mais pontuação na voz O Evandro, não o Rui Mas pronto O público votou, né? Não sei Não concorda com a saída Desses dois concorrentes? Concordo Já não sinto medo De arriscar Graças ao amor Hoje sinto Eu nunca senti Isto, meu bem Eu devo a ti Obrigado